E agora a gente vai atualizar ao vivo, com mais informações desse caso, porque depois da perícia, o Instituto de Criminalística já trouxe um resultado parcial. O Neto Mota está com a gente, tem mais informações. Neto, o que é que já deu para adiantar esse início da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística na caixa completa, mas especificamente na seringa também, que não foi utilizada de forma correta? O exame preliminar realizado no Laboratório Forense do Instituto de Criminalística aqui de Alagoas revelou o perfeito estado do êmbolo da seringa. Pelo menos foi essa informação divulgada hoje à tarde pelo Instituto de Criminalística aqui de Alagoas, que também prometeu um laudo, que vai entregar esse laudo para o Ministério Público aqui de Alagoas. Como o repórter Bruno Protássio adiantou na matéria que a gente acabou de assistir, 119 seringas foram encontradas na caixa de descarte e somente essa seringa, que foi, inclusive, ficou aí famosa negativamente por conta do vídeo que acabou viralizando, somente essa seringa que estava com o líquido da vacina. Uma das peritas, a Bárbara Fonseca, falou o seguinte, abre aspas, O objetivo desse exame foi averiguar a correta adequação da seringa quanto à expulsão do líquido contido em seu interior, fecha aspas. A gente vai continuar acompanhando o caso. Edson Moura. Então, nesse resultado preliminar, se constatou que se a técnica tivesse aplicado, a vacina iria ser aplicada. Então, não tinha nenhum problema com a seringa, que poderia ter sido um problema, por exemplo, ela tenha apertado e não tenha tirado todo o líquido. Mas, na verdade, o problema foi exatamente na execução, na aplicação. A gente está vendo, inclusive, aí a foto da seringa e uma tranquilidade, né, Neto? Que nessa perícia inicial dessa caixa, que estava lá com o descarte das outras seringas, só ela tinha esse líquido aí. Então, o erro só aconteceu, na verdade, com esta idosa, não é isso? A gente vai aguardar o resultado detalhado, na verdade, o laudo que deve ser encaminhado para o Ministério Público de Alagoas, já que os exames realizados até agora, eles têm caráter preliminar, né, Moura? Mas, por enquanto, a informação é essa mesma que você deu aí. Tudo indica que somente essa seringa, pelo menos o que a gente sabe até agora, era a única que estava com líquido com a vacina contra o coronavírus. Obrigado. Obrigado.